Olá, será que é possível ser incensurável? Será que é possível não ser censurado no Brasil? Vamos falar sobre isso, toca a vinheta. Olá, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, teoria das bandeiras, tudo que tem a ver com abertura de empresas offshore, holdings, trusts, segunda cidadania, segunda residência, residência legal, residência fiscal, investimentos no exterior, conta bancária e etc. Mas hoje nós vamos falar sobre uma bandeira que é muito interessante, que é a bandeira da privacidade digital e liberdade de expressão. Eu não sei se vocês conhecem a teoria das bandeiras, se não conhecem, tem um artigo no site que está aqui na descrição do vídeo, do nosso site, chega lá e dê uma lida que vale muito a pena. Nós ensinamos isso no nosso curso, eu vou dividir aqui a tela com vocês. O nosso curso aqui é saibamaisvidassemimpostos.com.br, entre no site vidassemimpostos.com.br, sabe mais sobre o nosso curso, lá nós ensinamos sobre a teoria das bandeiras. Vou aqui mostrar rapidinho, depois a gente entra em mais detalhes. Aprenda os quatro passos para eliminar os impostos da sua vida e blindar o seu patrimônio no exterior. Aqui você vai encontrar tudo sobre o curso, tem o link aqui na descrição. O preço ainda está promocional até domingo, dá uma olhada lá, certo? Mas, pois bem, vamos falar sobre essa questão aí. Todo mundo praticamente é censurado no Brasil, STF, Justiça, Juiz, até a gente pode não poder falar realmente o que a gente pensa no Brasil. Qualquer opinião a gente tem que tomar muito cuidado, a gente pode ir para a cadeia no Brasil por qualquer coisa que a gente possa dizer. Não era assim, viu, pessoal? Não era tanto. Claro que na ditadura era e depois não foi mais. Ficou um bom tempo que a gente podia falar muita coisa. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Você pode nos Estados Unidos falar sua opinião, você pode até dizer se você é racista, se você não é racista, o que você quiser. Você pode dizer se você é nazista, se você não é nazista, o que você não pode é tratar uma pessoa mal. Você não pode, por exemplo, deixar um negro ou um judeu não entrar no seu estabelecimento. Isso você não pode, isso é segregação. Mas se você não gosta de alguma raça ou de alguma coisa, você pode falar, tá? Porque lá tem liberdade de expressão, você pode falar suas ideias políticas, você pode falar o que você quiser. Isso é a primeira emenda da Constituição. Freedom of speech, certo? Mas no Brasil a gente não tem isso, você não pode falar o que quiser. Daí vem o que acontece, né? Vocês viram aí que várias empresas no Brasil foram literalmente censuradas. Não interessa o que elas falarem, tá? Eu não concordo com muita coisa que eles falam. Tem muita coisa que é fake news, sim. Tá? Muita coisa que eles inventam. Mas eu vou explicar uma coisa pra vocês, pessoal. Existe uma coisa que é chamada de nilismo. Nilismo político. E isso é uma coisa, é uma tática de guerrilha, né? Na política, que foi inventada pela esquerda, né? Pelo radicalismo, né? As 13 regras do radicalismo. Uma coisa assim, 13 regras do radicalismo da esquerda, né? E isso é pra você aniquilar o seu adversário. Entendeu? Você tá chegando no último momento, tá? De eleição, você fala tudo o que der pra falar do seu adversário, seja mentira ou verdade. Isso é técnica que foi inventada pela esquerda, tá? Se o Brasil Paralelo e essas outras empresas estão falando isso, é do jogo, pessoal. É do jogo e, obviamente, muita gente vai acreditar no que eles falam. Nem tudo é verdade. Tenho certeza que nem tudo é verdade que eles estão falando do Lula. pelo lado do que criticam o Bolsonaro também. Nem tudo que falam é verdade. Muita coisa é, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Mas, obviamente, eles utiliam de tudo. É a mesma coisa que no futebol. A mano de Deus, né? Do Maradona, fez o gol com a mão. Não pode fazer o gol com a mão. Mas ele fez o gol com a mão e foi campeão mundial pela Argentina. Então, a gente sabe que no futebol, se a gente tá torcendo e o nosso time faz um gol com a mão, a gente não vai chegar lá e descer no campo, invadir o campo e dizer assim, não, 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 não. Só um pouquinho. A gente ganhou utilizando uma coisa errada. Não é. Tem gente até que pensaria assim, mas não vai fazer, pessoal. Ninguém vai fazer isso, tá? Então, é do jogo. Você tem que deixar as pessoas falarem o que quiser. E se essas pessoas conseguem manipular pessoas e elas acreditarem nisso, paciência. É a democracia, né? Não é o melhor. Já acredito que não seja o melhor sistema. Também não acho que uma ditadura seja o melhor sistema. Talvez uma monarquia absolutista com mais liberdade que nem tá prosperando, né? Mirados Árbios. Talvez possa ser um sistema bom. Mas uma coisa que eu vou deixar claro aqui. Todos os países são ruins. Alguns países são menos pior, certo? E você tem que montar a sua teoria das bandeiras. Mas vamos direto ao ponto, certo? É possível ou não é possível ser incensurável? Incensurável, desculpa. Será que é possível ser incensurável? Teve muitos desses blogueiros que foram pra Orlando, né? Pra poder falar o que queriam. Mas pensa só, se você tem um canal que nem esse meu aqui, o canal de YouTube, que é pequeno, relativamente, com 7 mil pessoas. Agora você pega um canal grande, que nem o Brasil Paralelo, com mais de milhões de pessoas, ser censurado. É porque tem a política, né? Os termos de serviço e tal, da plataforma. Então não pode reclamar, pessoal. Se você tá numa plataforma e você tem que cumprir o que a plataforma é humana. Isso é a primeira coisa. Instagram, Meta, Facebook, Twitter, qualquer coisa, a primeira regra é essa, tá? A segunda regra é que essas plataformas, elas têm que se estabelecer no Brasil. Elas têm que ter um escritório no Brasil pra funcionar. Normalmente elas têm que ter, tá? Quando elas começam a ficar grandes, o governo vai chegar nelas e vai dizer assim, ó, seguinte, você tem que ter um escritório no Brasil pra gente poder regular você. Tá? Os governos são assim, tá? Esses governos grandes que nem o Brasil. Então, se o STF achar que você tá fazendo alguma coisa errada, ele vai pressionar a plataforma, não a empresa. A empresa até que pode ser também pressionada, porque daí vai dizer assim, vou te multar e etc, etc. Foi o que aconteceu, mas pra pegar já na raiz, eu vou derrubar os vídeos, a monetização e etc. Aí depois eu vou começar a aplicar multa, que nem, sei lá, pro Brasil Paralelo foi 500 mil reais de multa por dia, uma coisa assim. Então não dá, né? Aí você pensa assim, tá, tudo isso é meio complicado, né? Você tem um canal de YouTube, tá, que funciona no Brasil, pro público brasileiro. E aí você também é multado numa empresa no Brasil. Você fica pensando, tá, se eu realmente quero falar o que eu quiser, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir uma empresa fora do Brasil. Certo? E aí o lucro que eu vendo dos cursos e do que eu quiser com o Brasil Paralelo, teria que ir pra fora do Brasil. A empresa vende os cursos, a empresa tá fora do Brasil. Por exemplo, a empresa aqui no Panamá, fora vende os cursos pro Brasil, o dinheiro vem pra fora, tá? Todos os membros dão saída definitiva do Brasil, não estão mais no Brasil, vão embora. Como é que o STF vai ficar mandando, multando e etc? Pode até aplicar multa, e aí? Tá? É que nem o Snowden lá saiu dos Estados Unidos, que é uma coisa muito pior. Claro, é um crime, mas não tem censura. Aí você vai dizer, tá, mas o canal onde é registrado, ele vai depender, né? Seu canal de YouTube funciona onde, né? Se é no Panamá, tá, se é pro público do Brasil, tudo bem. Aí o que seja, o canal de YouTube, o STF pode derrubar, fiscalizar. Mas sabe o que eu acho que vai começar a acontecer, pessoal? Bom, eu posso transmitir o que eu quiser dentro do meu site .com, ou .io, ou esses domínios que tem, se eu tiver dentro de um host, tá, dentro de um provedor, em um país que aceita a liberdade de expressão. Certo? Os Estados Unidos é um país que aceita a liberdade de expressão até certo ponto. Certo? Tem algumas coisas ali que podem ser derrubadas, ainda mais com o crescimento do progressismo. Mas agora eu garanto pra vocês uma coisa, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês estão aqui no Brasil, tá? Digamos que você dá a saída da residência e você tá no Panamá com a empresa no Panamá, mas o seu host, o seu site, está ou... Isso é teoria das bandeiras. Tá na Islândia, certo? Ou nos Países Baixos, na Holanda. Ou, digamos, na Bulgária, certo? Esses daí são os principais. Se o seu site tá em um host localizado fisicamente no território desses três países, e no caso o meu tá em um desses, vou dar um exemplo pra vocês. Esse aqui, a Belo Host. Esse, a Belo Host, é um provedor que está dentro da Holanda. As leis da Holanda, elas te dão... Eu vou até colocar aqui pra vocês em espanhol. Tem aqui em espanhol. Então, aqui embaixo tá o que é um host estrangeiro, o que pode desalorrar em nós outros. Então, ele diz assim, ó. As leis da Holanda protegem, te dão privacidade no seu site, Então, eles protegem quem são os donos do site. Primeira coisa, então, o STF já não ia conseguir saber quem é o dono do site. Mesmo que esteja Brasil Paralel. Tá? Segunda coisa, é que a Holanda, a Bulgária e a Islândia protegem a liberdade de expressão. O que quer dizer isso? Dentro do seu site, o que poderia ser muito plausível, Se eles não quisessem mais saber de YouTube e Instagram, Eles poderiam, no YouTube e no Instagram, ficar anunciando o site deles. Certo? Se a plataforma YouTube e Instagram derrubar isso, beleza. Eles anunciam em outro lugar. Mas, enfim. O streaming do site, os vídeos da empresa deles, eles colocam dentro do site. Num blog, por exemplo. Eles criam o streaming deles. Eles já tem o streaming deles na realidade, né? Certo? Então, se eles têm o streaming deles, eles colocam o streaming deles dentro da Holanda. Nem sei se eles já não fizeram isso, tá? Mas, bota. Bota dentro da Holanda. E aí, começam a falar o que eles quiserem. O Bolsonaro é Messias, Bolsonaro é o Deus na Terra. O que for. Certo? E o Lula é isso, isso e isso, aquilo. Certo? A gente sabe que tem exagero de um lado. Sabe que uma coisa é verdade. Não é, não interessa. É do jogo. É o jogo do nilismo. Pode pesquisar. Nilismo político. Certo? Vou ganhar o jogo de qualquer forma. Vou fazer gol com a mão. Vou fazer carrinho. Vou catimbar. Vou fazer tudo o que quiser pra ganhar a eleição. Porém, se o STF falar assim, ó. Tira esse vídeo do seu site. A Holanda vai dizer, não vou tirar. Não vou mandar. E o host também, tá? A empresa. Não vai dizer também, não vou tirar. Olha só. Você pode colocar aqueles que desejam alojar seus dados fora do seu país. Se você quiser colocar as coisas lá. Aqueles que não querem que seus dados nem sua identidade se compartilhem com terceiros. Olha só. Então, não vai compartilhar os dados e nem a sua identidade com terceiros. Aqueles que querem expressar-se livremente mediante a liberdade de expressão. Que nem eu falei agora. Aqueles que querem alojar páginas da web para adultos. Olha só. Adultos, apostas e películas. Então, chega no ponto de você fazer essas mulheres que mostram tudo. Tipo, OnlyFans. Essas coisas assim. Apostas. Sites e apostas. Filmes do que você quiser. E isso, porém, né? Vamos deixar claro aqui que isso não significa participar de atividades ilegais. Nas quais estritamente proibimos. Isso, inclusive, entre outros. Spam, phishing e fraude. Aí eles fecham, né? Também pornografia infantil e etc. Alguns crimes da Interpol, pessoal. Mas, STF não é bem pra isso. Certo? Censura? Censura não pode. E aí, eu até acho que alguém pode estar ajudando aí o Brasil Paralelo a chegar a esse ponto. Se é que não chegou. Agora, é claro que o Google vai respeitar o país que ele tá. Porque tem milhões de pessoas utilizando o Google. Instagram também. Então, o ideal, e eu acho que vai muito pra esse lado, de empresas utilizarem isso. Já pessoas nos Estados Unidos, tá? Sites dos Estados Unidos utilizando isso aqui. Entendeu? Então, isso é interessante. Vocês podem achar aqui na descrição o link pra vocês se cadastrarem. A única desvantagem, eu vou ser sincero com vocês. Eu já utilizo o meu site. O site da empresa, esse aqui, tá lá. A única coisa que às vezes pode ser ruim é um pouco de lentidão no site. No valor, por exemplo, se você comprar um provedor com o mesmo valor, a velocidade lá vai ser um pouco mais lenta. Por causa do ping, tá na Europa, etc. Que eu não entendo muito dessas coisas. Mas, enfim. Se você gastar e você tiver dinheiro, que nem o Brasil Paralelo, pra botar um servidor só pra eles, etc. Dedicado e tal. Você vai ter um site bom, tá? Mas você vai gastar mais do que um site normal nos Estados Unidos, certo? Ou no Brasil. Pois bem, mas é isso. Certo? E a gente ensina essas coisas, pessoal. Porque isso é internacionalização. Você se proteger. Proteger o seu patrimônio. Então, o Brasil Paralelo, se eles têm um site na Holanda, se eles derem saída definitiva do Brasil, todos os donos, abrirem empresa no Panamá, colocarem todo o patrimônio deles em fundação no Panamá, ou seguro de vida, trust, etc. O STF não tem alcance a eles, certo? Porque eles não estão mais no Brasil e as leis, se é que você não fez um crime internacional, por exemplo, tráfico, pedofilia, etc. Alguma coisa mais grave, que daí a Polícia Federal queira que você seja extraditado, etc. Se não for alguma coisa assim, e dependendo do país que você está, o país não vai extraditar. Por exemplo, o STF está atrás de alguns blogueiros nos Estados Unidos que estão lá e não vão sair de lá e o Brasil vai pedir que os Estados Unidos extradite e os Estados Unidos não vai. Então, isso é internacionalização, pessoal. É proteção. É você poder fazer o que você quiser. E se você está no Brasil, você é um escravo do STF, um escravo do governo. Se você quer se libertar disso, está aqui embaixo, vidasemimpostos.com.br Chega lá, eu vou te ensinar muito mais técnicas que nem essa. Está aqui todas as aulas do curso. Essa é uma aula que está aqui, módulo 5, segundo passo, torna-se nacionalmente livre. É a aula 15, bandeira da privacidade digital e liberdade de expressão. Então, eu dei uma dica aí do curso, de quem está comprando o curso. O curso está em promoção até domingo. E se vocês quiserem assistir uma live que a gente fez, que dá uma boa ideia do que tem no curso, eu vou deixar aqui no final do vídeo o vídeo que indica para vocês darem uma olhada. Então, eu vou ficando por aqui, certo? Indico aí para vocês que gostarem do conteúdo, compartilhar com os amigos de vocês, curtirem e seguirem o canal, certo? Então, beleza. Um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho